A morte da escrivã Rafaela Drummond na última sexta-feira iniciou um debate sobre a saúde mental de profissionais da polícia e sobre os reflexos também da pressão sofrida por eles no dia a dia. A Polícia Civil investiga o caso e a denúncia de assédio moral contra Rafaela. Rafaela Damasceno, 32 anos, escrivã da Polícia Civil e com o sonho de ser delegada. Segundo o pai, ela era apaixonada pelo trabalho e para a família nunca contou sobre a pressão que sofria e os casos de assédio que teria sido vítima. Quando por volta de mais ou menos oito horas, não precisamente a hora, eu escutei aqueles tantos, pá! Aí o homem que já vivia sem muita coisa, já levantei e fui lá. Quando eu cheguei lá, ó senhor, aquela coisa mais trágica. Após o suicídio da jovem, áudios dela relatando assédio moral e sexual dentro da Polícia Civil foram divulgados. Esses covardes da polícia, principalmente do alto escalão da polícia, falam que fazem, são todos engomadinhos, falam que só quer venha a nós. Mas quem está aqui embaixo que trabalha e que sofre as coisas, só se foda. É por isso que está todo mundo adoecendo, todo mundo pegando licença, está todo mundo nem aí. O caso de Rafaela, segundo a escrivã Aline Rize, é consequência extrema da pressão, do assédio moral e até sexual, que ainda hoje ocorre na polícia. A vítima são os policiais, especialmente os da base, escrivãs, inclusive investigadores. Eles não têm como comprovar e têm o receio de fazer a denúncia. Por quê? Porque fazendo a denúncia, eles sofrem ainda mais perseguição. Eu denunciei que a minha chefe da sessão não trabalhava e a partir daí ele transformou minha vida em inferno, abriu sindicâncias e me removeu para uma cidade longe. Eu estava grávida e sofri um aborto. A Polícia Civil disse que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte da escrivã Rafaela Drummond, que de acordo com o boletim de ocorrência, foi suicídio. A corporação informou que tem um centro de atendimento psicológico no hospital da APC, com atendimentos presenciais e à distância e de urgência, e que não pode revelar dados de afastamentos porque eles são sigilosos. Já a Secretaria de Segurança Pública disse que dentro dos dispositivos legais tem políticas para promover o bem-estar e a saúde mental dos policiais. Esta psicóloga diz que o suicídio tem que deixar de ser tabu e precisa ser debatido por todos. É só quando a gente começa a falar do assunto que quem está dentro dele começa a ver com outros olhares e é possível ver que as pessoas sofrem por coisas que há décadas estão já estabelecidas dentro de uma corporação como a polícia. Eu quero que seja a dignidade dela aí, que ela levou a fazer esse ato devido à pressão que ela sofreu tanto imensa, que ela não quis lugar para se abrir comigo, por exemplo, que sou pai, que poderia ajudá-la, entendeu? Com medo de represá-la. Com medo de represá-la, entendeu? Com medo de represá-la.